Tô vendo. Onde? Nossa direita aqui. No morro ainda? Isso. Hum, a esquerda no morro também tem. Olha, na árvore ali. Tem espalha ali, Jim. Não dá árvore, matou? Matei. Os dois manhou. Aqui tá full 3 o cara aqui ó. Aqui ó, na montanha, esquerda na montanha. Beirão de 6. Beirão de 6, beirão de 6. Porra, só. Morra. Estudido, dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da casa. Não tem muito o que fazer não. Vem comigo. O choque já caiu? Já, sim. Bate com esse aqui, tô vendo. Morto. Começar? Não. Granada. Bate fora da casa. Só matar. É que é tu. Bate fora da casa, strike. Bate fora da casa, strike. 4 segundos. Cara atrás. Cara atrás, Jim. Aqui no meio que eu também tô vendo. Dois? Uhum. Tu matou os dois? Matei os dois. Tá, tem um cara ali embaixo. Sentei. Boa. Eu vi. De vez em mim, tá vendo? Correndo? Fui pra guarita, ele? Foi. Fui pra guarita. Ah, de onde é com ele? Tá sem cor, velho. Ih, peraí. Tá no meio, tá aí, não vendo? Só frente. Tá me contornando, mano. Ah! Ai, ai. Adoro dupla. Não. Pega lá coisa mesmo. Dois mil anos depois. Ah, tô vendo. Sai da... Do skip. Tá vim pra cá. Ah, tô vendo. Correu. Correu. Morreu. Morreu. Jogamos fino. Faltar. Tava uma bala, meu irmão. Uma bala. Tá, vamo pra onde? Errou! Errou! Eu vou, tipo, picar filha da puta. Errou! Essa 4x é um saco, mano. Filho da puta. Filho da puta. Tá cara de novo. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tá tirando o cara, eu quero ver aqui e me ver. Tá na guarida. Não, um eu sei. Eu quero matar outro. Tá tudo por fora. É só o lag, é o lag, é o lag, é o lag, é o lag. Meu amigo. Tá por fora aqui comigo. Cuidado, tá de capa. Me matou os dois? É claro. Minha nossa, nossa, nóis. Achei easy. Tem colete aqui, tem colete aqui. Colete não, capa, capa dois. Aí me deu no peito, acho que é o amigo dele. Colete dois aqui, ó. Já pego. Tô ouvindo, aí é você. Tô ouvindo você? Tomou, filho da puta. Onde ele tava? Não sei. Tá, tá aqui embaixo, amigo dele. Tomei. Bala embaixo. No sentido das casas ali. Ah, tô vendo. Na pedra ali, ó. É, dois, três, cinco. Morto. Tirei o cover, né? Tudo bem. Só tem um feat. Usa você. Não, 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 não. Não vou te dar. Tenho treze bala. Embaixo da gente. Espera um pouco. Não, 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 não. Matei. Opa! Tô caçando o cara da esquerda. Você caça o cara da direita. Se você ver, não atira. Deixa eu chegar perto. Certamente que sim. Ah, você esteja muito limpo aí. Você mata. Ah, agora eu entendi. Você chegou nas duas pelo menos. Tô indo até você. Tô indo até você. Me espera, amor de Cristo. Achei. Achei. Mare... Deixei o cara do shot. Matei um. Matei outro. Boa. Ah! O shot foi aqui, vai! Eu tenho pobrebinha. Ah, capa dois destruiu tudo. Não, capa dois não. Ah, 6x aqui. Graças a Deus. Aqui, aqui, aqui. Nossa, minha irmã travou. Minha irmã travou. Toda a minha direita. Ah, tô ligado não, filho. Minha irmã travou. Minha irmã travou, filho. Não sei por que. Minha irmã tirou. paga a minha irmã travou. Mas eu tenho pra ver. Integrou a minha irmã travou. Vai melhorar. Vira pro outro lado. Nossa saco. Porra, deixa pra mim. Minha nossa nossa nova. Pega todos os kits que tiver aí, por favor. Tá. Fechou um pouquinho pra cima. Ah, tô vendo. Tô me acertando. Tô me acertando. Tô me acertando. Tô me matando, me derrubaram. Derrubei. Derrubaram. Vem, vem, vem. Tenho granada. Vou me esconder aqui na moita. Ah, eu dei na casa. Tô da casa já. Terceira à esquerda. Fune da tila. E aí, naquela árvore marrom. Na árvore marrom. Tá vendo? Tu que jogou? Foda. Opa, deitei um. Ah, deitou tudo que tá perto do gás, então. Aí, acabou. E aí, acabou. Ladrão. Ladrozinho. Matei três. Tá esperando a gente sair das casas. É o direto, porque... O que aconteceu? Ele reviveu e o cara gigou minha presa. Tá na sua frente aí. Ação de você! Achei mira. Não, mas é o lugar. Tem uns nove chefes. Eu vi essa nade. Me arruma as balas verdes, tá? Vai lá. Tá na árvore. Tá atrás da casa. Tá na merda. Eu dei pegar lá umas pernas. Sabe como é que eu matei ele? Vale. No que eu matei, eu apertei o alt-tab. Eu dei pegar as pernas dela e arrancar as pernas dela. Passa. Passa a frente aqui. Boa! Te amo. Esse tomou na cara só. Na cara, tomou. Opa, tô tomando da esquerda. Morri. Nossa, esquerda. Deitei um. Cabeça tomou só um. Atrás, tomando as costas. Eu tô tomando. Juntinha. Tem ninguém nesse jogo mais, não. Aqui, 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 aqui. Não tô vendo o amigo dele. Não tô vendo o amigo dele. Amigo dele na direita, ali. Aham, eu parei já. Eu vi, eu vi, eu vi. Pela merda. Morto. Caraca, eu dei capa dois, ali. Caralho. Que tiro, diabo. Tô sem visão. Aqui, ó. Que que eu vou ser em cima? Ah, achei. Deu na praia. Deu na praia. Deu na praia. Achei, achei, achei. Na areia. Tô sem visão. Sem visão. A gente sai pra lá. Tô vendo. Errou! Errou! Errou. Tá sempre você? Não. Tá perto da minha. Morto. Tá, tá na minha frente aqui. Morto. Tá morto. Eu não tiro nela. Olha pra lá. Noé. Ó, tá. Mudou fumaça? Não. Correu pra casa. Correu pra casa. Skip, skip, skip. Foi o skip? Beleza. Skip não tá sempre não. Eu pego, eu pego aqui. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Tomou o 1. Tá atrás do skip? Fogo. Tá atrás do skip? Tá morto. Tchau. 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 Tchau.